Vamos para a missão né, sem nada aqui. Já completamos tudo aqui, só falta pegar um documento e os tesouros. Eu estou com uma flecha, não. Flecha. Opa! Ok. Hum... Calma aí amigo, tem coisa aqui. Tem coisa aqui não? Tá dizendo que tem. Mas nem aqui né, lá em cima. Desce aí amigo. Ih rapaz. Não desceu legalzinho não né. Não desceu legalzinho não. Correr. Ah tá. Ué. Ah. Segura. Ué ela não... Desce então hein. Ela não quer ir para o lado. Vai para o lado. Não sei porque ela não queria ir para o lado. Vamos lá. Subimos. Oh, aqui é... Aqui é biólogo. Deixa eu ver se tem coisa aqui. Posso pegar? Não. É andar mais em cima. Mas ó tem... Nossa granada aqui. Coisa perigosa. Opa. Agora a gente vai conseguir ir lá. Mas antes de ir lá a gente vai olhar aqui né. O lugar aqui parece ser propício para ter coisa. Tem mesmo. Tem mesmo. Deixa eu ver. É só tem ele ali em cima. Ah dá para subir nele. Não por aqui né. Esse suspense todo aí por quê? Tem que ter um jeito de subir aqui. Ah tem. Claro que tem pô. Minha aranha. Vambora. Oh eu tenho mais certeza que não dá para se jogar para lá. Então... Nem vou fazer essa pena. Desce aí nesse negócio. E tem que ir para o outro lado lá. Lá em cima. Rapidão ó. Você vai conseguir pular? Ah não. Eu tinha que apertar. Eu achei que ia direto pô. O que da última vez foi? Eu achei que ia direto agora. Eu peguei tudo daqui. Eu não peguei. Eu achei que ia direto. Que perigo. Imagina a vida real. Eu apertei. Eu apertei. Meu Deus cara. Eu apertei vei. Meu Deus tá de sacanagem comigo. Eu juro eu apertei pô. Nossa. Aí. Vambora. Vou até deixar alta. Aí. Aí eu apertei pô. Segura. Subimos. Tem coisa nesse lugar aqui? Tem. Tem um aqui. Na minha frente aqui ó. Opa. Ó. Tá um GPS. Tá do outro lado do mundo lá. Tá lá ó. Tá pra lá. E o outro aqui. Um livro. Um livro. Último livro. O Itmer. Minha grande descoberta. Esta ilha é mais do que eu poderia esperar. Claro. Os habitantes da ilha. São completamente loucos. E as que eles pobres pessoas do Endurecim. Tão trágico. A Endurecim deve ser o local né. Mas. Mas. Honestamente. Isso aumenta o drama. Esta não é apenas uma. Não apenas. Esta não apenas é a mítica terra de Yamata. Mas os naufrágios. E os adoradores dos templos. Atuais. Isso garante pelo menos dois documentários. Talvez até uma série. Bom. Deus. Este lugar vai informar a imaginação do mundo. E eu vou estar bem no centro de tudo. É um livro tão grande. Todas as minhas fichas estavam neste número. Eu só preciso ser cuidadoso agora. Essa situação né. Pode fugir do controle facilmente. Assim que puder falar com esse tal de Matias. Poderei convencê-lo de que há muito para se ganhar cooperando né. Quer dizer. Ele honestamente não deve acreditar nas coisas que eu. Que prega. Para esses homens. Certo. Eles. Estão apenas perdidos e confusos. Confusos. Eu vou ajudar a trazê-los de volta a civilização. E os patrocinadores vão se enfileirar né. Por esta exclusividade. A história é enorme. Ah. A gente pegou. Ok. Ok. Fiquei com tal história. Ah tá. A luz. Eu achei que era uma. Nossa. Ah. Deixa eu pensar aqui como eu vou subir. Ok. Já sei. Cuidado para não cair minha tia. Sobe. Vamos ter que dar uma volta toda. Vambora. Segurou. Um, dois. Um, dois. Ae. Vambora pelos cantinhos. E se vai parar aqui. Ou vai parar mais perto. Ok. Quase. Cara. Foi um quase. Mas também é um perigo isso aqui. Porra. Isso aqui é lá? Não. Mentira. Só pode ser mentira. Veio. É lá. Veio. No começo do mapa. A última. Tá no começo do mapa. Ah. Quando tiver alguma viagem rápida. Eu pego. Calma aí. Tem um caminho para baixo. E um para cima. Vamos para baixo. Primeiro. Vamos para baixo. Vamos para baixo. Primeiro. Vamos para baixo. O que um diabo estamos fazendo aqui? Esta um f***body. É isso o tomba? Calma aí. Nós temos ordens da manhã. Ninguém vai em ou fora. Eles matam qualquer coisa que faz a manhã. Você está ouvindo a equipe de OMS? Sim, eles disseram que um cara estava em um trabalho salvador e nunca saíram. Eles estão com você, irmão. Esses bozos gostam de fazer mal. Não acredito em nenhum. Ah, se eu subisse, ia dar no mesmo lugar, né? Matei todos. Tinha fumei para o outro lado, né? Nem precisei gastar uma bala. Ainda bem que ela segurou aí, velho. Acalmou, acalmou. Segura. Sobe. Perigo isso aqui, mano. Ai, meu Deus. É ali mesmo? É ali mesmo, né? É ali mesmo. Não achei que era aqui, não. Nossa. Isso. Sobe. Escalando as montanhas. Essa roupa foi feita para você. Tudo pensado. E aqui. E aqui já é outra história. Nossa. Depois eu volto para pegar ele. Depois eu volto muito. Deixa eu até desativar. Só falta ele para terminar essa região. Ó. 100% dela. E eu deixei ele lá na base. Sobe. Gira. Poderosa. Vamos ver. Tem coisa para lá. Mas e aqui. Só um canhão. Ó. A pistola está bonita, né? Está diferente. Quem vai estar aqui para a gente se bater ver? Só para ter certeza que eu não estou deixando nada para trás, né? Porque o dano está todo da hora. Mas só para ter certeza. Vamos aí. Tinha que descer mesmo, né? Deixa eu... Ah. Tinha que descer mesmo. Ó. Tem um negócio aqui já. Nossa. Isso aqui já é da região nova. A base de pesquisa. Se pegar um TP eu volto lá e pego a última coisa, né? Ó. Tem um negócio aqui já. Deve ter um aqui perto, por sinal. Vamos armado. Canhotinha, né? Canhotinha, velho. Achei que era alguma coisa ali. Vamos. Ah, era aqui em cima. Se espreme aí, velho. Passou. Passou. Passou feliz. Não quebrou. Tinha esse cara aqui. É perigoso acampar? É perigoso, minha tia. Vou ter que passar... Ih, rapaz. Eu peguei um livro. Ainda assim que descobrimos a tumba. Eles vieram. Os unir. Primeiro as luzes se apagaram. E então... E então os gritos começaram. Eram nossos ou deles. Aqueles sonhos horríveis. Ainda permanecem em minha mente. Eles vestiam armaduras de meus ancestrais. Eles. Eles nos... Cortavam, né? Com mâminas antigas. Tiroteiro. Deitaria. Sangue. Não podemos pará-los. Tudo se tornou um caos. E... Então... O silêncio. Eles se foram. Por que eles se foram? Por que eles não mataram todos nós? Capitão Osaka, né? Está no comando agora. Nós. Nós estamos deixando a base. Mas não a ilha. Estamos indo para o interior. Para o monastério. Não tem um outro jeito, né? Precisamos seguir os unir. Todos nós. Se não podemos controlar a estrela. Devemos destruí-la. Mas eu sei. Nós. Vamos todos morrer. Soldados despertar. Ok. Vamos todos. Tem que matar a galera aqui, velho. Toma. Fica lá embaixo. Ok. Agora é seguro? Ae. Agora é seguro. Calma aí. Mas se a gente continuar isso aqui. Eu vou ter que voltar lá. Rapidão. Só... Só para ficar 100%. Se eu não for agora eu vou esquecer. Só para ter certeza. Tem que voltar lá, velho. Ae. Opa. Cadê você? Como eu não peguei esse cara antes, velho. Eu não sei. Praia do naufrágio. Ele tinha vindo de lá e não tinha achado. Olha ela. Ela está indo para trás. Acelera a metadeira. Tem ninguém que entrar assim a hora não. Lá tem o Zoni. A gente só viu ele uma vez só. Um grandão muito forte. Perigoso, por sinal. sem por cento aí como não e agora assim tá sem por cento da região pelo menos essa né agora não ficar sem por cento não vou ficar me fechando o que dá para fazer sempre sempre faz E aí grandão tá com a dorzinha vocês caram de fuzil você só morre todo mundo de boa o cara no cafezinho ali relaxando aliás a posso ir queria ver se tava com a pistola agora para matar esse zoninho já sei que vai ser um boy chato um boy na voz deixa eu ver quanto eu tenho dinheiro opa dá para upar cadê a pistola mais bala e ela tá ó como ela tá bonita também e meu dinheiro acabou né eu só não sei quando eu consigo botar o silenciador não tem um negócio na minha frente ué tem uma sala ali mais essa sala ah eu podia quebrar ela só para facilitar as coisas de descer né cada menino que eu matei por aqui ó tem muita gente pendurada aqui é um perigo isso alguém avisa eles que é um perigo nossa nossa senhora aqui não dá para ver ainda vamos descer primeiro né ai meu ouvido tá passando peraí ai voltei ao mesmo programa eu sou normal é não vai dar para descer não ativa ai ó nossa nossa o elevador está descer é sim eu sei que está enferrado e ai hum ela falou como se eu não soubesse já que está enferrado hum tem que ter essa aqui né fazer ele cair joga lá de cima isso aí não é muito perigoso não mas aí você perdeu um estou no caminho certo e já não tenho certeza 100% mas vamos descer aqui pronto isso tudo meu deus cara achei que tinha um underground ali embaixo não tinha não ah não vou começar tudo de novo ah não abriu achei que tinha aberto deixa eu abrir logo nossa lugar perigoso com comando para operacional pronto trinity está preocupada pronto aquisição de fenômeno estrelar inaceitável pronto sabotagem de operação imperativa pronto desconhecido ordens misteriosas ok eu tenho como continuar subindo né eu vou continuar subindo não tem uma escada ali ai segura sobe deixa eu pegar ali são itens não pega fogo não posso apertar nesse elevador ai mas não aperta não tinha alguma coisa para pegar aqui achei que tinha não descer eu não consigo só subir é 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 Chama ele pro quarto ali velho, o quarto não dá, calma aí, vou chamar ele pro quarto Mas vamos nós, calma aí Chama, você vai passar naquele buraco e ele vai parar aqui né, exatamente Passa aí Ah, não passa, ele subiu todo Pô, não passou no buraquinho ali Ele não passou velho aqui, isso aqui Vamos pro terceiro andar aí Achei que ele ia passar velho Quase eu esqueço velho Será que dá pra ficar aqui no canto? Quê? 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 Ué, eu tava lá em cima, o jogo chega, bugou Chega o jogo bugou Quê? 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 Isso aqui não dá pra subir não, não dá pra... Ah, não dá mesmo não Esse aí vai ter que ficar Não dá não Esse aí vai ter que ficar Achei que dava Não dá pra chegar naquele ali não Que é isso aí Olha isso cara Olha isso Olha esse jogo Na moral Eu não vou falar nada Ai, velho Você não vai falar mais nada Será que eu não preciso do elevador, velho? Já dá pra ir Não dá Preciso do elevador Pô, esse aqui vai ser Chatinho Porque ele tá bugando Aê Vambora Pulado, pô Pô, essa criatura Você tá vendo o nosso em cima ali, é? Tem o nosso do lado Oxi Eu não tava indicando Que eu queria ir pro lado ali, não, velho Tá, eu peguei isso aqui pra quê? Ah Uma roda se foi, velho Não tem como subir aqui, não Ou tem? Tem não Se mata, né, pelo menos isso Só tem mais uma roda Volta só essa específica? Pelo visto é Não tem como subir aqui, não tem como subir aqui, é? Ah Oh Ok, só tem mais um Ele tem como subir aqui Uh Só falta mais um? O que é tia? Soltamos todos, certo? Aham... Calma aí que eu não tô entendendo. Tá faltando algum mesmo? Achei que tinha terminado. Ah, aquele ali tem que ficar no... O terceiro. Fica aqui, né? Só tem que parar aqui, né? Obrigado. Caiu! Tudo calculado, agora posso descer a escada. Eu acho que isso fez o trecho. Claro que funcionou, se destruiu tudo. Oh, isso aqui é mentira que é aqui em cima, né velho? Ah tá. É aqui dentro. Tem não, velho. Imaginação. O que eu estou fazendo aqui? Que diabos eu mesmo fazendo aqui? Que diabos eu ainda fazendo aqui? Foi sem querer, velho. Foi sem querer. Eu juro. É um... Da dinastia, né? Show. Show, né? Show. Ok. Tem o que pra pegar aqui. Tem isso aqui que eu não vou conseguir pegar agora. Eu não tenho como entrar aqui. Ou tem. Pô, fiquei capucado agora. Não tem como entrar lá não, né? Pô, a gente se vê por aí, né? Deixa eu continuar aqui depois. Pô, não tem como entrar lá.